Gente, olha só que cuti-cuti o meu ursinho que eu ganhei Quer acompanhar a gente lá no Instagram? Inclusive, se você não acompanha, vai lá seguir Aqui na nossa cidade, sabe aquelas maquininhas de pegar ursinho de pelúcia? Tem as menorzinhas, né? Agora tem, você pega urso desse tamanho E olha isso aqui, é quase o meu tamanho Tipo, eu tenho 1,60 de altura Ele deve ter o quê? Uns 1,30, Pedro, será? Acho que tem Mais ou menos, né? É quase eu, ó Quase o meu tamanzinho E ele é muito cuti-cuti, é meu filho novo, gente Me ajuda a dar um nome pra ele? Deixa aqui nos comentários, eu não sei que nome dá pro garoto Ele é tão bonitinho, ele parece o Teddy Mas o Teddy é um nome clichê O que você acha? Você concorda comigo? Acordo Eu acho que tem que ser um nome mais criativo, né? Então vamos lá Salve, galerinha que assistiu o nosso canal Vocês estão formezinhas Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo pro canal E hoje o que eu vou fazer? Vou fazer uma trollagem com o meu digníssimo namorado Como vocês podem ver É uma história de visual novo, né, gente? Eu voltei Voltei porque nos últimos vídeos eu não estava presente Porque eu estava no salão, entendeu? Mudando, ficando mais bonita, mais radiante Mas agora vocês se preparem que a tamanzinha voltou em grande estilo, meu bem É isso Hoje eu vou fazer uma trollagem com o meu bem O Cauê vai me ajudar, inclusive Onde o quê? Vocês estão vendo que eu estou aqui meia produzida, né? É minha produção de toda vida, de todo dia Pra tudo na minha vida eu me visto desse jeito É meu lookinho de lei preferido E aí o que acontece? Você tem um reboquinho na cara Dei aquela ajeitada assim na carcaça E vou fingir que um outro cara vai vir me buscar pra sair O Cauê tem a missão de quê? Me gritar e falar Ô, Thay, o cara chegou, sei lá Vieram te buscar um negócio aí do tipo Então o Gabriel Virgínio vai o quê? Vai estranhar, né? O que vai fazer? Vai ter uma reação Eu espero que a reação dele seja uma boa reação, tá? Porque o bichinho tem que ficar com ciúmes Tem, vocês não concordam? Então, ó Se vocês gostarem do vídeo já sabem, né? Deixa muito like aqui embaixo Que isso é muito importante Se inscreva no canal Porque estamos rumo a 6 milhões, né, meu filho? Comenta aqui embaixo Baixa esse emoji que tá aparecendo aqui na tela E comenta também ideias de nome pra me dar pro garoto, tá? Os mais curtidos, os mais votados A gente vai terminar a votação lá no meu Instagram, né, meu querido? E temos dois vídeos por dia Duas e sete horas da noite Fechado Vambora, gente Vambora começar esse vídeo Gente, vamos começar isso aqui O Cauê está lá embaixo Com o Gabriel Vou mandar mensagem pra ele agora Falando assim Que ele já pode gritar E aí eu quero ver O bichinho entrar aqui, ó Subindo pelas paredes Vamos lá Vou até pegar alguma coisa pra mim comer, né? Só pra disfarçar um negocinho Cal Pode falar Deixa eu pegar um perfume Na hora dele entrar Eu vou estar passando perfume Tá com a minha bolsa O que é isso? O que é isso o quê? O cara que tá na frente? O cara que tá te esperando Deixa eu pegar minha bolsa Vou pegar a bolsa pra quê? Ai, o cara aí que eu conheci lá na academia Me chamou pra almoçar Que queria falar comigo E tu vai? Tem uma... Uma proposta legal pra me passar E tu vai? Vai, claro Mas não vai Você vai me ganhar dinheirinho Nossa, nem comi Com fome, não Não, não tô com fome, não Tô nervosa, tô ansiosa Eu vou ficar com muito sério, cara Eu vou ir Ai, que um negocinho Tá louca? Você não conhece o cara de você aí? Conheço a tua academia Ah, você vai à academia sozinha Com o outro, só com o outro Qual o teu problema? Não, não tem problema nenhum, né? Sou simpática Ah, e você vai pegar isso aí com o cara? Eu vou E você nem conhece o cara? Conheço a academia, acabei de falar Ah, em quanto tempo? Quanto tempo que eu voltei? Faz um mês Ah, você conhece um mês Então o cara você vai sair com ele E se fosse eu? Falando assim, eu vou sair com uma menina Pra almoçar Ah, pra almoçar Hum, ele é todo mundo de uma empresa Super legal Tudo bem, ele vai conversar com o cara? Converse aqui em casa, então, ué Ele quer me passar uma tropoca Tá, então converse aqui em casa Ele tá aqui na frente Chama ele pra entrar Comigo? Eu e você que a gente tem que viver Mas ele não quer falar com você Ele quer falar comigo Ah, e você não desconfia de nada? Eu não, perfeito Mas não vai Vai ficar trancada comigo Vai ficar trancada o dia inteiro comigo aqui Não vai Tá bom, vou ficar trancada Tá bom Eu vivo em cá Você vem agora Não, ela sai do meu negócio desse Não, você não vive em cá Mas você não vai sair com o desconhecido Mas você não vai sair com o desconhecido Não saque Você não vai Não, Gabriel, parou Parou, Gabi Gabi, parou Não, 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 Gabi Parou, amor Vai viver em cá, Ursula Tá me esperando Você tá louca, tá? Como você vai ser com o cara Que você nem conhece, meu bem? Oi, eu tô tendo um probleminha aqui Minha namorada tá deixando eu sair Brincadeira, que é a minha cara? Daqui a pouco eu saio Você tá de olho, galera? Tô, eu vou ver Eu vou ter que ir Não vai Você tá louca Você nem conhece o cara Se o cara te fizer mal, cara Você tá louca Esse cara te sequestra Você deixa o cara entrar dentro do condomínio E tá louca Tem roceador no meu celular Ah, tá Você tem que sacar o celular Nossa, tô nervosa Eu preciso de uma água Você não vai Tá bom, mas não vai, não vai, minha filha Você não vai? Não vai, não vai, minha filha Eu acho que ele vai ficar o dia inteiro aqui Já que diz um negócio desse que não vai Você não vai Não vai Não vai Não vai ficar preso o dia inteiro aqui comigo Eu, você e o Floquinha Eu vou lá ver esse cara Mas você não vai sair daqui Tá bom Abre aí Tá, Iná Não é pra fazer graça e sair De novo? Tá bom Pode ir? Vou ficar aqui esperando Aproveita e já traz uma garrafa d'água pra mim Que eu tô com sede Bem, bem, bem geladinha Eu não vou sair Vai logo, meu filho Eu tenho que ir logo Vai lá conversar com ele Chama ele pra conversar aqui dentro Então vai logo Já tá me esperando faz 10 minutos Coisa chata Odeio me atrasar e fazer as pessoas esperar É um bem bonitinho, tá? Tá, gente, cadeira com a minha cara Tá, eu vou lá falar com esse cara Mas antes Você tem que ter noção das coisas Como que você é mais que a gente sai com um cara Namorando Eu não tenho noção? Uai, eu namoro Mas eu também trabalho É fazer o que? Minha vida? Vai, filho de Deus Vai Eu vou voltar pro trabalho Vai lá, fala com ele Vai Deixa eu pegar minha bolsa Deixa eu pegar minha bolsa Pera aí Que eu só vou pegar aqui Vou pegar um batom Quem que é aquele carro? Deixa eu pegar um batom Vai sair Vou testar os dot de série Tem que ser um ratinho Meu Deus Eu preciso de um ratinho Ali é um menorzinho Tico Não acho nada, gente Não acho Socorro! Tá preso! O cara do Luizinho O assassino Caramba Não tem ninguém te esperando Mas você não conhece o cara do Luiz? Mas ele veio com outro Cabeça Não tem ninguém te esperando Ah, nossa Não tem ninguém Pode ir, não tem ninguém te esperando Vai, pode ir Eu vou então Não vai Eu vou Eu não vou Você quer dizer que eu vou? Ei! Ô! Alguém me ajuda Que eu tô trancada Eu sou a Fiola Alguém me salva Cadê meu príncipe encantado? Socorro! Eu não me tranquei Eu tenho provas Eu tenho provas Essa chave bomba é demais Essa chave Deixa eu falar pra ele Que é brincadeirinha Deixa eu falar pra ele É brincadeirinha Vai logo Ah, vou chorar Vai logo Caramba Ai, que raiva de você, mano É brincadeirinha Como que você sabia que o Luizinho estava no carro de outro É brincadeirinha Porque eu vi o Luizinho enxergando Caramba O Luizinho veio com outro carro, gente Leveu um susto É brincadeirinha, amor Tá tudo bem Tudo bem Olha só Grava eu aqui pra você ver Cara Eu já ia bater no C, cara Como que você marca pra sair com um cara que você nem conhece? Vida louca É, vida louca, né? É, vida louca É Você acha que eu sou irresponsável desse jeito? Talvez É só pra ver se você sentiu ciúme, mas não adianta Não me ama, viu, gente? Ah, como que eu não te amo? Não tem ciúme, não A única coisa que ele faz É me trancar aqui Cês tá vendo? Eu vivo em cárcere Eu reivindico Tá bom É, vou, vou, vou Vou levar Tenho provas agora Vou levar Vou levar isso aqui lá na delegacia Ah, então leva Só que você me prende Me deixa em cárcere Você adora o meu cárcere Adoro Adoro Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, né? Deixa muito like aqui embaixo Que eu trago mais vídeos pra vocês E um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau